Muito bem, bom dia para quem chegou por agora, bom dia Rita, bom dia Aparecida Batista, Pastor Jean, todos muito bem-vindos. A conversa nesse dia que eu falo de Miguel Pereira, que sou pastor aqui na cidade de Miguel Pereira, um tempo ameno aqui, um dia de sol muito bonito, mas a conversa é séria hoje, não é uma conversa das mais simples não. Por isso eu vou fazer uma ressalva aqui, uma observação bem importante, e não estranhem que eu voltarei a fazer essa mesma observação ao final, quando a gente estiver se encaminhando para o final, porque eu sei que algumas pessoas vão chegar posteriormente, então eu precisarei também deixar algo bem claro. Bom dia, Lea Hoffman também, muito bom dia, obrigado pela presença. Então, a observação que eu faço é, por que essa reflexão hoje? Eu não trabalho textos do fim de semana, eu não estou motivado aqui hoje, por causa do calendário litúrgico, eu estou pensando no nosso fluxo de vida civil, eu estou pensando no nosso mês de setembro e na situação que as pessoas estão vivendo. O objetivo, eu deixo bem claro, isso precisa ser muito bem escutado, para ninguém me interpretar errado. O meu objetivo hoje aqui não é mobilizar nem desmobilizar ninguém de nenhuma atitude política. Não é esse o meu objetivo. Por que eu faço esse estudo então? Por que essa reflexão hoje? Acontece que eu percebi que muitas pessoas que eu conheço, e não são poucas mesmo, são várias pessoas, passaram relativamente bem até agora, nesse período de pandemia, mas por causa de uma ansiedade gerada pela situação do país, por vários acontecimentos, essas pessoas estão adoecendo, pessoas que estão ficando com crises depressivas, pessoas que estão com problemas de hipertensão agora descontrolada, por causa de preocupações, de inquietações motivadas pelo cenário político. Por isso eu entendo que é necessário a gente conversar sobre esse assunto hoje, para evitar que isso progrida tanto assim, que as pessoas fiquem tão aflitas assim. E que as pessoas vejam as coisas da forma certa, vejam as coisas na medida correta. Repito, não é objetivo tirar ninguém de seu envolvimento político, nem mudar o envolvimento político ou a opinião política de ninguém. Não é esse o objetivo. Mas vamos conversar, eu espero que isso fique claro a partir da nossa conversa. Eu queria ler com vocês três textos bíblicos hoje, por isso é bom que tenham a Bíblia com vocês, se possível. Nós vamos ler e eu vou fazer breves comentários ligando os textos. O primeiro é do profeta Jeremias, lá de uma carta que ele escreve em Jeremias 29. Jeremias 29, do versículo 4 até o versículo 9. Podemos ler Jeremias 29, do 4 ao 9. Assim está escrito. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Lembremos-nos rapidamente o que está acontecendo aqui. O povo pecou repetidamente, praticou idolatria, veio o exílio então, as pessoas foram levadas para a Babilônia, havia falsos profetas dizendo assim, não, isso vai durar pouco, já já vai acabar, vai ficar tudo bem, nós vamos voltar para Jerusalém, daqui a pouco, nem se preocupem. E Jeremias escreve, não vai ser assim, vai demorar, por isso podem plantar aí que vocês vão colher, podem ficar por aí, casar, podem seguir a vida, vai demorar. E ele diz isso, isso que é importante, procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela, ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Isso nos remete ao tema da nossa cidadania terrena, o fato de que eles estavam ali provisoriamente na Babilônia e deveriam procurar a paz desse lugar, porque a vida deles era ali, por essas décadas que eles viveriam adiante, era ali, então não poderiam ignorar aquele lugar simplesmente, fingir que não estavam na Babilônia e fingir que continuavam morando em Jerusalém. Isso não era possível, era preciso dedicar a vida e viver ali e por isso ter paz ali. Agora, qual que era o risco disso? Esquecer que esse lugar era provisório, esquecer que estar na Babilônia não era o que deveria acontecer continuamente e para sempre para aquele povo. Para alguns que foram idosos para lá, certamente era ali e pronto, mas para outros não, era preciso pensar que haveria um retorno. Isso fica muito claro se a gente lê o Salmo 137, que procura justamente mostrar a importância de estando no exílio não se esquecer da referência que eles tinham em Jerusalém, de fato de que eles tinham uma ligação, um vínculo com Jerusalém que não podia se perder. Diz assim o Salmo 137, eu leio até o versículo 6, As margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas artas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo, cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos cantar, entoar um cântico ao Senhor em terra estranha, se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém à minha maior alegria. É muito dramático o Salmo 137, porque é forte mesmo, ele está dizendo praticamente que eu tenha um sério problema de saúde se eu não me lembrar de Jerusalém. Isso é muito significativo, porque é uma tentativa de cultivar essa saudade, para o povo não esquecer a saudade de Jerusalém. O povo precisa se lembrar dessa referência. Isso é tão importante, talvez do nosso ponto de vista pareça simples assim, bom, eles foram levados, mas lógico que eles vão querer voltar, lógico que eles não vão se esquecer de Jerusalém. Não, a história mostra para a gente que vários desses que foram levados da Judéia para a Babilônia fizeram uma vida tão confortável na Babilônia, que após o retorno, quando o Império Persa tomou o lugar, muitos ficaram por ali, muitos haviam feito negócios, haviam montado negócios por ali e se esqueceram realmente do retorno, desprezaram o retorno a Jerusalém. E agora, o que isso tudo tem a ver conosco? E nós com isso? A pergunta que nós sempre fazemos. E eu quero deixar claro qual que é o pensamento aqui, lendo o terceiro texto da manhã, que é Filipenses 3, aí você pode procurar Filipenses 3, 18 até 21. Vamos lá em Filipenses 3, 18 a 21, que diz o seguinte, Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. E aí vem o versículo importantíssimo para este dia. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Esse versículo que diz, Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. É a mesma dinâmica que nós vivemos hoje, a mesma dinâmica que havia guardadas as proporções e os detalhes deste povo exilado. Assim como o povo da Judéia está exilado em Babilônia, e precisa manter viva a esperança do retorno, nós também não estamos na nossa pátria definitiva. Nós também estamos como peregrinos neste mundo e não podemos deixar de aguardar dos céus o nosso Salvador. Não podemos deixar de lembrar que a nossa pátria definitiva é a pátria celeste. E aí nós precisamos ter muita seriedade nisso, de viver com responsabilidade nessa nossa pátria provisória, terrena, mas ao mesmo tempo aguardar aquela pátria que está nos céus. Isso é importante nesses tempos, eu disse no começo, por causa dessa ansiedade que nós temos a respeito da pátria terrena, Brasil, é preciso lembrar, essa pátria terrena Brasil é perecível, ela é perecível. Nós cantamos no hino nacional deitado eternamente em berço esplêndido, pessoal, isso é poesia, esse eternamente aí é poesia, não existe pátria terrena que está eternamente por aqui, a história nos mostra isso. Mas essa pátria é diferente da nossa pátria celeste. E eu tenho uma notícia ruim, então, uma notícia um pouco negativa que o Brasil vai acabar. Não vai acabar nessa nossa geração, não vai acabar talvez na geração dos nossos filhos, netos, mas os nossos descendentes, se a história continuar e Cristo não voltar e botar um ponto final na história, a notícia ruim é que o Brasil não é eterno, ele tem um ponto final sim. Por mais que as pessoas lutem por ele, veja que isso aconteceu com todas as nações do mundo, com todos os impérios muito maiores do que o Brasil. Então, não fiquem inquietos por isso, como se a única coisa que nós tivéssemos fosse este país. Ele é provisório. Nós é claro que queremos, como disse Jeremias lá, orar pela paz do nosso país, nós queremos orar pelas autoridades que foram constituídas, queremos saber que Deus cuida das pessoas, que Deus nos quer bem e por isso, nós trabalhamos também, cada um segundo a sua razão, segundo o seu entendimento, conforme o que entende da política livremente, mas sempre e todos nos lembrando, é uma pátria perecível e provisória. Eu disse do começo que há pessoas adoecendo, há pessoas brigando, como se o rumo dessa pátria fosse algo assim, de importância última e eu quero lembrar sempre então, não é, nós temos a pátria eterna, nós temos a pátria celeste, o que ter Jerusalém muda para as pessoas que vivem em Babilônia, o que ter pátria celestial muda para nós que vivemos nesta pátria terrena e provisória, primeiro muda uma coisa, a gente pensar qual que é o povo amado de Deus, se nós fôssemos simplesmente dessa pátria e essa pátria fosse a nossa religião, a pátria terrena, nós ficaríamos pensando que Deus ama os brasileiros e gostaríamos de dizer isso, Deus é brasileiro, tinha uma música evangélica surgida aqui em Milópolis, na década de 90 me parece, que dizia assim, um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial, eu não sei se alguém disse para o compositor, espero que tenha dito, isso é mentira, Deus não se apaixonou de forma especial pelo Brasil, isso é, de novo, é poesia, emociona as pessoas, mas não é verdade, Deus tem um povo? Essa pergunta que eu faço, Deus tem um povo? Sim, mas o povo de Deus não é o povo brasileiro, não é o povo norte-americano, não é o povo mongol, não é o povo chinês do Nepal, não é, o povo de Deus se chama Igreja de Cristo, esse é o povo de Deus, espalhado por toda a terra, não há outro povo de Deus, não há nação preferida por Deus, não há, isso precisa estar muito claro para a gente, não confundamos pátria terrena com pátria celeste, isso nos lembra outra coisa, que esse povo de Deus espalhado por todo o mundo é uma comunidade, nós somos mais irmãos daquele nepalês, daquele peruano que tem a fé em Cristo, que é a habitação do Espírito Santo, do que irmãos de qualquer pessoa que nasceu na mesma cidade que nós e que não tem a fé em Cristo, essa comunidade chamada comunhão dos santos, Igreja de Jesus Cristo é muito mais importante do que qualquer pátria terrena, porque ela faz parte dessa pátria celeste que é eterna, que não é perecível, e o que que isso muda também mais para nós, se nós temos em mente essa pátria celestial no nosso dia a dia hoje, isso muda porque nós diante da Santa Ceia do Senhor, por exemplo, quando nos reunimos no culto e nós nos achegamos ao sacramento, nos reunimos junto à mesa do Senhor, nós podemos olhar para o lado e saber, do meu lado tem alguém que votou em outro candidato, do meu lado tem alguém que vai fazer campanha para outro candidato em 2022, do meu lado tem alguém que não se interessa por política e que eu acho que é omisso, do meu lado tem alguém que é radicalmente contra tudo que eu penso em política, mas nós estamos reunidos na ceia do Senhor, por quê? Com tantas diferenças sobre a nossa pátria terrena, por que estamos reunidos na mesa do Senhor? Porque a pátria celeste é muito mais importante, porque quem nos fez um povo, nós que não éramos povo, não foi um político, não foi uma proposta ideológica, foi o sangue de Cristo derramado na cruz, isso nos constitui como um povo, isso nos constitui como igreja, e isso é muito mais importante do que qualquer proposta que possa surgir, do que qualquer iniciativa que possa surgir neste país. Então, se o seu coração está aflito estes dias, pensando na pátria terrena, se o seu coração se inquieta constantemente, olhando para a direita ou para a esquerda, se enraivecendo com um lado ou com o outro, se você está quase adoecendo por causa disso, o meu convite é não se preocupe tanto com os rumos desta nossa pátria provisória Brasil, haja como cidadão, continue fazendo o que entende que deve fazer, mas não se inquiete tanto, olhe para as coisas do alto, esqueça um pouco direita e esquerda se você está adoecendo e olhe para o alto, lembre-se da sua pátria celeste, lembre-se do que é o povo de Deus de verdade, porque aí está o conforto que Deus quer te dar nestes dias, não se deixe perder, eu lembro ainda do Catecismo Maior de Lutero quando ele explica o primeiro mandamento e diz o que é idolatria, idolatria não é construir uma imagem e se prostrar diante dela simplesmente, quando nós colocamos o nosso coração, a nossa confiança em outra coisa que não Deus, que não o nosso Senhor, isso é idolatria, e aí eu vou com toda liberdade dizer, pátria amada, Brasil, tudo bem, amemos o nosso país, amemos o nosso povo, queiramos o bem, oremos pela paz deste país, mas idolatrada jamais, nosso Senhor é um só, nosso Senhor é Jesus Cristo, Senhor da Igreja, seja aquele que nos garante uma pátria que não se deixa corroer, uma pátria que não se deixa perder ou oscilar, você quer ter uma vida em paz com Cristo, olhe para sua pátria celestial, tenha essa segurança, essa é a minha reflexão de hoje, espero que entendam, eu repito, eu disse que eu ia repetir a minha ressalva inicial, eu repito para o caso de alguém tê-la perdido, o objetivo não é mudar o posicionamento político de ninguém, o objetivo não é fazer com que ninguém se mobilize ou se desmobilize para qualquer iniciativa cívica, não é isso, o objetivo é lembrar de algo muito importante e não nos perdermos em meio às preocupações terrenas, não deixarmos que a igreja tenha rupturas na igreja por causa de coisas perecíveis, é isso, só isso meu objetivo, eu agradeço se vocês puderem entendê-lo e não quero de forma alguma produzir dano, inquietação, ruptura, porque o meu objetivo é o contrário, meu objetivo é que nós tenhamos a paz de Cristo, a reflexão é essa, né,